Olá meu amigo, olá minha amiga, chegamos ao programa de número 100 do nosso Momentos de Paz. Foi um marco para todos nós que participamos dessa produção, desde a equipe que está por trás desse programa todo, quem assiste, quem divulga e não gostaria aqui de citar nomes, porque são muitos amigos, muitos colaboradores que estão conosco nessa empreitada. Só temos uma palavra para todos, gratidão. Chegamos até aqui. E essa realidade digital que permeia o mundo de hoje, ela é sem fronteiras. Com um clique eu atinjo milhões e milhões de pessoas. Eu tenho recebido, após a publicação de alguns programas, mensagens da Inglaterra, de Portugal, da Argentina e de alguns outros países. Isso tudo é porque vivemos no mundo digital, no mundo virtual. E há algum tempo atrás eu vi um comercial de TV que falava justamente sobre esse mundo digital em que vivemos agora. E ali, nesse comercial, eles faziam a colocação de que nós precisamos vigiar o mundo para que ele não se torne simplesmente virtual ou digital. Para que ele se torne mais humanos. Por exemplo, com os nossos amigos, amizades não podem existir somente por mensagens ou por e-mails. O GPS, ele é excelente para nos guiar numa estrada, mas não para nos guiar para a vida. O Waze não ensina os nossos filhos o melhor caminho a seguir. O Wi-Fi não permite que realizemos aquela conexão com o divino que existe em nós. E outro dia, para ilustrar um pouquinho do que estamos falando aqui, eu recebi uma mensagem de uma amiga que dizia mais ou menos assim. Um rapaz chegou apressado no restaurante e foi procurar a última mesa para que pudesse ali tomar um café, fazer uma refeição e ler todos os seus e-mails. E ele chega, pede o café, senta, abre o seu notebook e começa a olhar os e-mails. De repente, senta ao lado dele uma criança e diz assim, tio, me dá um pão. E aí ele fala assim, não, não vou te dar um pão não. Mas ele pensa mais, fala, vou pedir um pão para esse menino. Chama o garçom, fala, traz um pão para ele. O garçom traz, o menino começa a comer e diz para ele, tio, tem como passar manteiga aqui nesse pão? E o moço chama o garçom de novo, o garçom traz a manteiga e diz para o moço, o senhor quer que eu retire esse menino daqui? E ele diz, não, não, deixa ele aí, deixa ele terminar de comer o pão dele. E aí o menino está comendo o pão e pergunta para aquele moço, o que você está fazendo? Ele fala, eu estou vendo os meus e-mails. Ele fala, mas o que é e-mail? Ele fala, são mensagens que nós recebemos pela internet. Mas o que é internet? E essa criança estava mais ou menos na fase dos meus netos. Meus netos, eles querem saber tudo. O que é isso, o que é aquilo, como é isso, como é aquilo. Essa criança estava nessa fase. E pergunta para ele, o que é a internet? E ele responde, são mensagens eletrônicas que nós não podemos tocar nem pegar. A internet é isso aí, nós nos comunicamos sem nos vermos, sem nos tocarmos, sem nos pegarmos. E aí aquela criança fala, Tio, eu acho que eu entendi o que é essa tal da internet. A minha mãe sai todo dia muito cedo de casa, eu fico tomando conta do meu irmão, coloco a noite ele para dormir, durmo também e não vejo minha mãe nem na hora que ela sai e nem na hora que ela chega. Eu acho que ela é virtual. Minha irmã também sai de manhã e diz assim para nós, eu vou sair para vender o meu corpo. E sabe, tio, a noite, na hora que ela chega, ela está com o corpo dela. Eu não entendo isso, é isso aí que é virtual? É isso aí que é internet? Aí ele chega e fala assim, tio, meu pai também acontece a mesma coisa. Ele está preso, eu não vejo meu pai, mas eu sei que meu pai existe. E aí nos cabe uma reflexão. Será que estamos vivendo no virtual? Será que nós estamos vivendo nesse virtual para não olharmos para a realidade cruel da vida? Olharmos esse lado cruel que está aí fora? Vamos refletir sobre isso. Em que mundo estamos vivendo? No mundo em que nós nos tocamos, que nós nos abraçamos, que nós nos beijamos, que nós dizemos pessoalmente, eu gosto de você? Ou naquele mundo que eu simplesmente mando uma mensagem, não encontro com ninguém, não convivo com ninguém? Queria aproveitar esse programa de número 100, para dizer para cada um de vocês, obrigado por estar conosco, obrigado por tudo que recebemos durante todos esses dias de programa. Gratidão a Deus, pela minha voz, pela minha saúde, que me permite chegar toda semana até cada um de vocês. Que venham outros 100 momentos de paz. E que nós possamos, não estarmos simplesmente juntos no virtual, mas também estarmos juntos, pelo menos algumas vezes, no presencial. Muita paz, muita luz. Amo imensamente cada um de vocês. Amo imensamente cada um de vocês.